Olha onde nós tá galera, vídeo novo esse ano, Toguro na área, tamo aí com a Hornet mais nova, mais top, mais barulhenta do Brasil Logo ou menos vamos trocar a cor, olha quem tá do lado aí, Maisena, velho, eu reconheci essa moto, hein Essa moto do nosso amigo Maisena, você que não conhece Maisena, integrante da Ibtv, integrante que a gente encontrou nessa Smart Fit Será que ele tá aí? Fideriza no like, Fideriza no compartilhamento, porque vai vir Hornet segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira já vou encostar Vou trocar a cor, vamos trocar a cor, pastilha de protetor, de rodas, de tudo, vai ser a Hornet mais rica do Brasil, garanto pra vocês Fruto de um sonho, fruto de um objetivo, bora bugar, moto do Maisena, Maisena, merece uma reforma essa moto aqui em Maisena Coloca o nós, vamos ajudar o Maisena, vamos treinar com ele, vamos bugar tudo que o pré-treino bateu Hornet, Kaczynski, Toguro, Maisena tem like, Fideriza no compartilhamento, Fideriza no comentário, Smart Fit vai Tá ligado que nós é pobre e louco, nós Smart, né, nós esperamos, alguém tem um plano Black pra liberar nós Eu não tenho um plano Smart, vamos ver se só alguém libera nós Shape inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalhos todo treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape, estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício Love Store, a balada, cheguei com minha regata, a balada Pai, posso pular aqui? Mano, bateu, velho Tô louco Posso pular? Mano, juro, velho Pré-treino Zica, tô em jejum ainda, né Então, então, vou encher o saco aqui Sou de nenhuma, pai Tô sendo esputo da Smart aí Não paguei o plano Você tá aqui, você é cliente de outra unidade, apareceu pra mim Sei lá, pai, dá pra pôr o dedo aí, então, mano Tô bem, lucro de pré-treino, irmão, só quero treinar Você é black? Hã? Você é black? Não, não liberou, ele não liberou mais aí Então, mas é black, o senhor? Não, acho que tá cancelado Pós-treino, pós-treino bruxo, pá A isena aí na bruxaria Ave Maria E a motoca, pai, tá ali? Olha, tá ali É a sua? Olha, a minha Não, você não veio de moto branca, não Vem do que hoje? Não, vai lá Tá ali, ó, a minha é de cá A mesa é aqui, ó Mas aí, pós, cara Esse cara tava falando aí Não, olha a sua, lá, olha a sua Não, sou da frente Vamos dar real aqui, segura aqui, moça Tá, tá nóis Aí, irmão, beleza? Fala, galera, da Ibitbitos, vana Aqui é o meu canal Canal nosso Que a gente manda realidade Manda as coisas paradas do coração, né Tamo aí com mais zena, né Muita gente nos comentários da Ibitbit falando Foto, bruxo, que abandonou mais zena Mais zena não foi no ar, não sei o que aconteceu Eu queria que o mais zena mandasse de coração a ideia Vai doer, vai bater Mas manda a ideia Essa é a sua hora de expor o que tá acontecendo na sua vida, a Ibitbitos Primeiro ponto Tá chegando o suplemento lá? Chegou Chegou? Então isso Mandou o kit Mandou o kit, tá mandando o kit Então beleza Não, é o kit É o kit, mas tá mandando É o kitzinho, é o kit Mas tá mandando É kit grande, pequeno? Não, kit muito Então o seu guru tá cumprindo com o kit E por que que você não tá saindo nos vídeos? O que aconteceu? Manda eu, ué Vai doer, vai bater Não, é o seguinte O que aconteceu O que aconteceu foi o seguinte É... Teve o... Sei lá como eu falava O que você quer que eu falasse? Não, o que você quer não Eu quero que você fale do coração Você sempre fala do coração Do coração? Vou falar então Então fala Eu acho que, sei lá o que aconteceu Os caras não me chamavam pra gravar Eu não sei o que aconteceu com o Max Os caras não Os caras não Fala o cara específico O Max acho que ficou chateado comigo Porque eu não fui no... No evento da 3VS Eu não fui Eu não fui no evento Porque estourou o rolamento da minha moto Eu voltei Pedi desculpa pra ele Infelizmente Eu considero muito 3VS Tudo que faz por mim E... Não tenho nem palavras pra agradecer Mas acho que ele ficou chateado por isso E aí rolou um... Não tinha mais pra gravar Um afastamento Eu tô no agitado do pro treino Você não deixa o Max Zena falar, Thiago É que ele fala muito Não fala nada E também Eu acho que... Acho que também Ocorreu o fato Quando eu não quis mais trabalhar Com o vilão também E aí rolou aquela coisa Eu tenho meus motivos Por isso E... Então eu acho que é... Cara, eu não fiz nada de mal Nem... Nem agi de forma Que venha desabonar ninguém Sempre colei junto Sempre me deu um salve Eu colei Independente de horário De dia Eu sempre tava junto pra gravar E eu não sei o que rolou Da parte do MED Não me chama mais pra gravar Ou não... Ah, sei lá O cara tá chateado comigo Com alguma coisa E não fala E não me chama pra gravar Mas Zena não tá fora da EBITV Mas Zena não tá fora da 3S Mas Zena tá... Tá no projeto Ele só tá esperando Alguém ligar pra ele Pra gravar Quem cuida dessa parte É o MED Parte de chamar pessoas pra gravar Então MED Dá uma assistência pra mais Zena Então aí em cima disso Eu fiquei muito chateado Aí eu me senti desmerecido Vou falar a verdade É a verdade Senti desmerecido Eu tava me preparando Pra ir pro Música e Contest Essa é a real Música e Contest Que vai ter em Curitiba Eu tava me preparando pra ir pra lá Tava? Parou por quê? Tava me preparando Continua Não, a preparação continua Então O shape tava com 90, 91 Não tava com a qualidade tão boa Agora tá melhorando Porque nós tá começando A trabalhar, lapidar Tá com 90, 91 Oscilando Se quiser o peso da balança É a realidade Não tem conversa É isso aí Tá aí o shape do Mais Zena É, vai Porra Tá top Não faz pose de quebrada Assim, ó Você que contrai o abdômen, Thiago Então é isso, galera Foi atualizando aí O shape do Tudula O shape da Mais Zena Mais Zena Vai subir mesmo a Curitiba? É, fica legal, né? Quanto vai ser? Vai, tá entre junho e julho, né? Acho também É a mesma pegada É a mesma pegada Mas aí, não vai gravar pro canal, não? Ah, não gravei Porque não me chamaram É, se eu chamar, vai gravar Então essa semana vai ter vídeo seu no canal Vou desenrolar essa ideia com você Eu fiquei chateado, velho Chateado mesmo, tô falando a verdade Chateado com med É no meu sonho conhecer o Arnold O Toguro também fala, também Hã? Tá chateado comigo também? Eu tô também Isso mesmo, demorou Eu fiquei triste, eu queria conhecer o monstro Lá sempre foi meu sonho, velho Mas eu tava com o VIP Eu tava com liberação Eu tava com 10 crachóis Você não me chamou? E aí, vai errado, Toguro? Depois não é conversa, então Se eu quero um bagulho Eu vou lá e falo Mais Zena, eu quero Dar um rolê na sua moto Você vai oferecer a moto pra mim Ou eu vou pedir? Então, mas aí é necessário, velho Vou lá pedir Deixa eu dar uma volta na sua moto Tá, deixa eu dar uma volta na sua moto Pode, então Vai embora com a minha Vai embora com a minha lá É isso, galera Vou bater uma foto aqui com o Mais Zena Lá da lado com a moto Vou postar Na moral pra ele Tamo junto, Fideriza a nós Arnitinha, bebe, hein, felas Abasteci esses dias Já tô abastecendo de novo Tô utilizando aí uma gasolina aditivada Quanto tá essa DT Clean, pai? 4,30 4,30? 100 pau deu? Aqui, ó Ah, desse lado aqui, né, pai? Deixa eu ver quanto deu Quanto deu? 38, pô 38, falei, caralho 4,30 a gasolina aqui em São Paulo Na normal tá quanto? 4,17 4,17? E o álcool? 2,70 2,97 2,97 Eu fui no Rio, tava 4 e pouco, felas 2,97 o álcoolzão, aí, ó Pra comparar aí com a sociedade Como vocês viram no vídeo anterior, galera A motoca tá no seguro Tá coberto roubo E Tá coberto o quê, pai? Fala pra nós O que é esse contrato aí? Explica pra nós aí Você que fez essa correria pra nós aí, galera Eu achava que o seguro de Hornet Era tipo 6 mil 10 mil Falar, mano Não vou ter um seguro, né, velho Corri atrás Corri atrás dos motovlogs também Parceiro meu E me indicaram o Davi aí, né Corretora pesada que tá vindo aí Com o seguro de carro, moto E acabou agilizando o seguro da moto pra nós Já tá no seguro Posso andar pra qualquer lugar Quebrada, baile de favela Qualquer lugar Qualquer baile, quebrada, favela Você tá coberto contra roubo Furto E tem uma assistência 24 horas aí Com guincho Se furar um pneu Precisar trocar aí Tá no rolê aí Mano, furou Suou, liga lá Suou, liga lá Que os caras vão Essa parada aqui Essa parada aqui é o meu contrato Isso aqui é o seu contrato Tá Cobertura aí Pela Suai Cobre 95% Da tabela FIP E... Meu Roubou Paga Demorou E lá na sua empresa Você faz o que? Correção de... Você faz Seguro de alfinete Até foguete De tudo Residencial Eu achei rápido Se a gente fechou No outro dia o instalador tava aqui E hoje já tá Já tô com documentação aí Já tá com a documentação Hoje a gente faz Desde plano de saúde Até seguro de moto Carro Brasil todo Se o cara tiver lá na Fortaleza Dá pra desenrolar Brasil inteiro Galera, é o seguinte, mano Eu ralei Pra achar esse contato de seguro Perguntei pra vários brothers Vários amigos meus Que são youtuber Inclusive eu vou indicar pra outros Que, mano Já tá segurada Preço Mano, Hornet Dois pau, mano Imagina Qualquer carro, então Qualquer carro Até o Gol rebaixado aí Vai entrar no... Vamos entrar nesse rolê aí Vai entrar nesse rolê aí também Carro rebaixado Moto Carro normal E super esportivo Tudo Tudo a gente faz Seguinte, rapaziada Vou deixar o WhatsApp Do Davi aí, ó Entra Vou deixar o Instagram deles também lá Comenta, curte E, mano Valeu mesmo aí Pra vocês Terem agilizado nós aí Porque a galera tava cobrindo Toguro Cuidado com a motoca na quebrada Cuidado Os caras vão roubar Galera, tá segurada Não vou falar pra vocês vim roubar Porque não vai acontecer isso Tamo no seguro Nós só em contato também Com a galera que segue a gente aí Que é policial civil Os caras correriam Então o WhatsApp já tá aqui O robô Antes de mais nada Rapaziada Levaram a nossa moto Pá, pá Mas acima de tudo Tá seguro Tem Deus também no comando E eu não espero Não precisar Acionar você, né, pai Não precisar Mas se precisar Smart Corretora tá aí Tá aí Vou deixar o Instagram deles, galera Smart Corretoras São Smart Corretora, né São Paulo inteiro Brasil inteiro Plano de saúde Motoca Carro, avião Nave espacial Plano odontológico Convênio Segue a gente aí, rapaziada Tamo junto E acompanha que a motoca Vai vir pesada Já trocamos de cor A motoca foi segurada preta Vamos atualizar pra verde Rapidão Isso, desenrola pra nós Rapidão No dia seguinte A gente já altera O contato Se eu tiver o seguro Se eu tiver o seguro Na Hornet Comprar uma Uma Z750 Tranquilo trocar? Tranquilo Você desenrola? Quanto tempo isso? No mesmo dia É isso que eu tô precisando, galera Vamos lá Vamos bugar Tamo junto Tem Hornet Com rabeta nova Escapamento e cor nova Fideliza Tem Hornet segurada Fideliza é nóis Acredito eu Que eu não me expressei muito bem No vídeo anterior O carro tá pegando O carro tá na área 17 Tá rebaixado A galera da Autosuper que fez Sou muito grato Trampo ficou foda Principalmente os bancos Eu gostei pra caralho A turbina Mas Esse é um carro que tem história Na minha vida É um carro que Foi da minha mãe Carro que Não tem como eu Tá acima de tudo Tá minha véia Abaixo vem Esse carro que é a minha lembrança Única dela Carro que me levava Pra todos os lugares E acho que acredito Que eu me expressei mal A hora que eu falei Galera Eu vou ter que trocar A roda pra uma Aro 15 Uma Aro menor Porque tá pegando Tá pegando a lataria toda Tá zoando até a roda Até o pneu E acima de tudo Galera A galera da Autosuper É um canal no YouTube Onde a gente fez uma troca Eu divulguei eles Eu divulguei os patrocinadores deles E eles me deram O carro feito Foi um trabalho foda Mas a partir do momento Que Tá comigo Tá com a gente É um presente Às vezes você dá um presente Pra uma pessoa Estraga E você Vai fazer o que? Vai trocar Vai deixar estragado Então galera A hora que eu falei Que ia trocar A roda Por uma Aro 15 É pra não quebrar mais O carro E eu não quero incomodar Mais a Autosuper Não quero ficar levando lá Porque uma Eles tem trabalho Pra caramba Eu entreguei o carro Em dezembro Fiquei quase 4 meses Com o carro lá Não liguei Mas a partir de agora Galera O carro tá com a gente E eu vou fazer o possível Pra deixar o mais Foda o carro Já tá foda Mas não quero que zoe o carro E se eu levar por aqui Onde eu tenho parcerias Eu troco a roda E pneu nenhum dia Não sei Se eu levar lá Pra Autosuper Vai pra lá Volta pra casa Demora mais um mês Eu não quero que isso aconteça Então galera Foi uma troca Tá sendo troca Vou fazer o projeto Com eles na Ibtv também Então eu queria deixar bem claro Se vocês ficarem chateados Se eu fizer alguma modificação No carro Vocês estão sendo Porra Nem sei o que falar Porque esse carro É da minha mãe Então eu quero deixar O máximo possível Foda Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Pra Ser uma lembrança Foda da minha mãe Então galera Eu vou trocar Na roda Com a Aro 15 O mais rápido possível Se vocês quiserem Eu devolvo a roda Pra Autosuper Mas tá com a gente aqui Não sei se vocês Concordam comigo Preciso arrumar o carro Não deixar ele desse jeito E quando Vocês acham que é um presente Pô Isso não Mas foi trocado Divulguei A galera da Autosuper Estão Galera foda Amizade foda Mas Vamos deixar o Celtinha Legal né Andando Então galera Peço muitas desculpas Se eu me expressei mal No caminho A galera falou Pô Tá quebrando o carro Aconteceu naturalmente Eu não fiz nada Não fiz nada com o carro Pode ter certeza A Z4 Veio na minha vida Pra eu aprender A andar com o carro Não passo em lombada Ando bem tranquilo Tenho Gol Turbo Nunca tive esse problema Então pegou o parabarro Zoou Naturalmente galera Então Mano O meu público É muito filho de uma Vocês são muito lazarentos Tudo eu tenho que vir aqui Explicar Tudo eu sou errado Tudo eu sou maldoso Tudo é isso Ninguém vê o lado Que o YouTube Entre aspas Hoje é um trabalho Divulguês Cara Então teoricamente Eu tinha condições Tenho condições De ter feito o Celta Aqui em casa Tudo tranquilo Mas eu fiz esse Collab com o Alto Supra Então Não foi de graça A parada Entendeu Não foi Tipo A galera me deu Não me deu Foi uma divulgação Uma troca Deixou isso bem claro E divulguei Eles se usaram Uma imagem lá também Então é uma troca O YouTube Isso é uma troca Não foi de graça Galera Não é de graça Isso entendeu Eles ganharam lá Do patrocínio Divulguei os patrocinadores Também Então peço até desculpas Se vocês não estão entendendo Isso né Peço até desculpas A galera da Alto Supra É muito foda A imagem deles É muito certinha Então Qualquer coisa Que eu faça Ou que outras pessoas façam A galera da Alto Supra Sempre vai estar certa Mas eles estão certos Mas galera Celtinha da minha mãe Então eu vou levar Pra fazer a funilaria aqui Tô errado Não Vou levar pra fazer Trocar aro 15 Para o 17 Porque tá pegando Tá zoando Tá foda Zoando até o pneu A roda Então celtinha da minha mãe Celtinha Foda pra caralho Tá turbo Eu ganhei um motor 2.0 O que que eu faço? Foda né mano Aí fica essa coisa aí Pô a galera da Alto Supra Fez o carro Você já vai mexer No motor de novo Não sei nem o que falar Fé Que nem eu te falei O carro Eu poderia ter feito Do zero Com as minhas condições Mas a Alto Supra Me procurou Eu procurei eles também Fizemos essa troca De divulgação Então eu entendo Do jeito que vocês quiserem Peço humildemente Até Mano Muito foda Só queria explicar pra vocês Porque eu odeio Ficar comentário negativo Pro meu lado né Pô Toguro é maldoso Toguro faz isso Mas galera Foi divulgado Divulgui os patrocinadores dele Mesma coisa Eu levo o suplemento Pra diversas pessoas Diversas E É o meu patrocinador Que tá me dando Então eu não vejo nem isso Pô se o cara quiser Vender o suplemento Pra ele fazer alguma coisa Galera eu nunca Vou ficar chateado com isso Pelo menos eu fiz minha parte Ele tá fazendo a parte dele Então mais ou menos isso galera Peço muitas desculpas aí Ficou algum comentário Ou outro aí Falando Ô Toguro é Toguro Pô não deu valor Cara Tô dando valor pra caralho Que tá zoou o carro E eu não quero levar Uma na Alto Supra Por quê? Os caras não querem incomodar Mas os caras Agora tão na correria Eu quero tipo assim Pra mim eu vou ali Na galera da Esquinão Eles me trocam na hora O pneu do carro Então se eu levar lá na Alto Super Tem o trâmite de ir Vim isso, isso, aquilo Só isso galera Peço muitas desculpas Mas é isso mano Tamo junto Valeu galera Deixar explicadinho pra vocês Saltinha da véia Tá turbo Tá foda Valeu Alto Super Vocês que não conhecem O canal do Alto Super Tá no link da descrição Alto Super Segue eles Acompanha Os caras são foda Tamo junto Pega esse trânsito O Youtube é maior Aí a galera vem e fala Pô, por que você não divulga o esporte Tô gordo Tamo aí Camerazinha Gravando os atletas aí Descendo do palco Gravando os seus homens A integral ali O Felipe Gravando a galera É isso aí De pouquinho em pouquinho Nós vai levando o esporte Pra outro patamar Fazer isso aí que eu falo Tá manchado? Tá manchado não Pei, tá shapeado aí A minha amiga tá com medo Que espelha Fala pra galera Quantos anos Tá com 22 4.1 41 41 anos Shape 85 quilos Caralho É tudo isso aí Esse é nosso greno É só por hora Subiu já Subiu já Vai subir de novo Já subi aí Tamo brigando no top Os primeiros aí Se Deus quiser aí Eu optei hoje Pela Pascênio Não fui na Master Que a Master seria Nos favoritos Seu campeão Optei brigar com a molecada Atrás da espada Vamos ver o que vai dar aí hoje Por enquanto aí Tem uns apoios Até eu falar aí A galera Tive de pedir ajuda Pra competir hoje aí Que tá difícil Tá difícil A galera A galera Me dá 500 reais Pra ajudar Essas coisinhas É coisa mínima De nada Quanto que é a inscrição 900 reais Quem te ajudou Hoje aqui O Matheus Donari Me ajudou lá na inscrição Mais um aluno meu O resto eu terei Do meu bolso mesmo Não podendo Mas a gente tá aqui Brigando aí na luta Tamo junto O Donari representando Tamo junto É anuais Pai O que você tá fazendo aí Viado Tá fazendo o que Tá fazendo o que Ah Tô aí prestigiando Eventos Nossa Tô pegando doses Posso pegar umas doses Amiga Eu vou pegar Galera Tudo que eu faço É pra vocês Se eu tô pegando As doses aqui É pra eu dar pra vocês Mas tamo meio pouco Aqui O que é isso aqui Não tem homogênico Pra vocês aí Posso pegar quantos moço Uns 3 4 5 5 Olha aí Felas 5 1 2 3 3 O dono da integral Cadê o Felipe Ainda bem que ele não tá vendo 3, 4, 5 Felas, tudo pra vocês aí, ó Não, o Tatu Naco já tem muita já Mas obrigado, viu, moço? Você é muito bonita, viu? Obrigado, viu? É nóis, pai, tá perdido aí, pai É nóis, não, perdido a gente nunca tá, né, irmão? Nunca tá, né, pai? A gente anda tipo um pouco sanitário, mas não tá perdido É a música, vai dançando, pai? Pois é, mano, você é eu que te pergunto da música, pai Tá de médio, pai, ele que manda Pois é, mano, geralmente tá tudo aí Já tem reclamação dele do Maisena, mas uma... Não dá nem assistência pra você Pois é, mano, né Deu assistência? É, é médio Mais ou menos Não tem porra nenhuma Vamos cobrar o médio, tamo aí Olheiro Pegando dólar pra vocês, hein, pai Pega a dose pra nós, olha lá Dá pros nossos seguidores, né Amiga Morena diferente pode pegar mais, né Claro, pode Moça, põe uns 5 no bolso aí, ó Nossa, não tô olhando mais, ó Tô olhando torto os caras, velho Os caras da Integral tão olhando nós torto Aí, põe na sua bolsa pra disfarçar Os caras da Integral tão olhando nós, ali, ó Mas, galera Tudo é por vocês, mano Todos os brindes que eu pego Eu tenho uma, uma, um... Hoje eu tenho um... Não diga escritório Eu tenho um... Como é que eu pode dizer, mano? Um galpão que eu guardo dose pra vocês E vai vir um encontro de marombas Vai vir pesado, mano Dia 2 de junho Vou divulgar pra vocês isso E bora bugar Bora bugar que vai vir peso Galera Tive que ir rapidão O Alex dos Anjos Ele... Não sei o que tá acontecendo É pró É muito foda Tô indo lá gravar ele Pra pintura, né? Parece que ele tá passando mal Quer dormir Acho que é meu Uber ali que eu pedi Deixa eu ver se ele já chegou Correria total, fellas Ao vivo pra vocês Galera Saímos correndo, né? Do... Do... Do evento Tô aqui no Ibis Vai me cobrar 70 pau Pra eu ficar 10 minutos com o Alex E gravar Moça Você viu? Me cobraram 70 reais pra mim o Alex Imagina Claro, depois é É só descender Olha isso Pega a visão, galera Isso aí pode mostrar, né, pai? O bracinho É Aí, galera Amanhã, ó Amanhã é show, hein? Amanhã quero todo mundo Canal da Growth Vai sair videozinho Que horas, pai? O quê? Vai sair no vídeo 4 e meia 4 e meia vai ter vídeo Vou sair daqui direto Vou comprar champanhe Amanhã vai ter champanhe, pai Vocês nunca viram uma torcida tão foda Torcida O Brasil inteiro tá chorando, pai Vai ter champanhe Eu tô pensando até em levar um morteirão lá pra dentro Imagina Pai, nós é favela, pai Elipa, né, não? Opa, paraíso Tô de várias óculos aí, ó Tá com nós, velho Olha lá Tem um morteirão seu pra mim, ó Champanhe, pai Amanhã vai rolar champanhe Vai tá com nós, galera Acompanha Instagram do Toguro Instagram do Alex Instagram da Growth Canal da Growth Vai tá todo mundo em prol do Alex Você que aí julga Vamos divulgar Essa é a hora de mostrar o seu poder, velho Acompanha nossas redes sociais aí Que amanhã vamos divulgar, hein? Bora, pai Editar vídeo Hoje tem vídeo já? Não, não, hoje tem vídeo Então, galera, tamo junto, pai 7h30 tem vídeo Tamo junto Tudo em São Paulo é trânsito, galera Foi hoje na competição, né? No Moscow Contest Foi no Alex gravar Tamo voltando aqui pra casa E tudo isso com trânsito Em pleno sabadão, cara É que você pode Pelas ruinhas e tudo trânsito Tudo trânsito Quando não tem buraco Com as ruasinhas, né? Não tem Então, Uber aí Tá na... Hoje o dia inteiro foi trânsito, né? Foi, hoje foi São Paulo é isso Trânsito, correria Direto Direto Eu que sou paulista Já acostumei com isso Mas mesmo assim Todo dia eu me deparo Com essa cena aqui Mas é meio doido Nas palavras Mas vocês entenderam, né? Felas Pleno sabadão, né? Pleno sabadão, hein? Sabadão Acho que amanhã é mais tranquilão Domingo, né? Domingo é mais legal Vocês que não sabem, né, galera? Eu coleciono games, né? Tô dando uma jogada No meu Nintendo 64 aqui, ó Vou botar o Combate Trilogy Tô ligando o meu PS2 Jogando um blackzinha Tô utilizando isso aqui Álcool isopropílico Nas minhas paradas, né? Pra não enferrujar Quer me deixar nervoso É zoar Meus games antigos aqui, né? Galera Tô finalizando o vídeo Vocês viram a cenazinha Pegando doses pra vocês Essas doses, mano É tudo pra vocês, mano Não pego nada de dose Tudo que eu ganho, ó Vai ser pra vocês, mano Arrecado de cada empresa Que tá junto Nós mendiga mesmo Mas tudo é pra vocês Se eu sou O Toguro de hoje É graças a vocês, mano Então tem dose Pega dose de todas as empresas Por isso que o Toguro Às vezes, pô, Toguro Tá em mil empresas Pode ter certeza Que todas irão ajudar vocês, mano Todas Eu exijo dose, mano Todas Sabe como foi meu pagamento Da feira Da adaptor, gente? Não quis dinheiro, velho A dose Quero mil e quinhentas doses, galera Pagou em dose Pra quem? Pra vocês, mano Pra vocês, mano Pra vocês que estão junto com a gente Colante Pra vocês Coqueteleira Tudo que tá aqui É pra vocês Felas Fideriza no like Fideriza o dedo no comentário Porque nós vamos bugar Nós vamos fazer diferente Tamo voando Tamo com o milhão Graças a vocês, mano Eu vou trazer tudo O retorno pra vocês Pode ter certeza Dentro do Toguro Vai ter dose Vai ter colante Vai ter coqueteleira Vai ter tudo Fideriza, felas